Como é que é pessoal? Dica e fala o Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para ver alguns tipos de pessoas no ginásio. Tu que treinas, tu sabes que de vez em quando aparecem lá assim uns meio malucos da cabeça. Hoje vamos ver então alguns tipos de pessoas no ginásio. Queria-lhes agradecer à boxe de crossfit drop-in aqui em Rio Tinto pelo espaço. Os links todos vão estar aí na descrição também e agora, como podem estar aqui a ver, tu é acompanhado com um boé de gente para fazermos então o vídeo. Espera aí, estavam aqui pelo menos. Isto vai ser difícil de gravar sozinho. Malta, estou ali em cima. Pessoal, venham! Ah, então, pô, estava a ver que ninguém brinca então. Olá amor, tudo bem? Olá, tudo fixe? Então é isso, vamos lá para o vídeo. Ah, isto tem que crescer. Aí, já está a doer. Saca, saca, aguenta. Dá-me uma ajudinha, dá-me uma ajudinha. Vai, vai, vai filho. Excêntrico, excêntrico, excêntrico. Olha, olha, segura, segura. E lindo. Acho que bem arrebentado. Lindo, vamos, 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 mais uma, mais uma. E olha, vasculariza-se. Ah, Jesus, mano. Olha-me para isto. Olha aí. Olha ali, olha ali. Oh, mano, olha para o pump, olha para o pump. Não, esquece, até para a perna, foi. Até para a perna. Olha para isto, irmão. Quem é? Olha para isto. Oh, mas a melhor é as costas. Olha para ali, para os pelotos. Olha para o pump. Acho que posso ir ao Mr. Olympia para o ano? Mr. Olympia? Está-se grande, está-se a ficar grande. Espera aí. Espice para as costas e para a perna. Está cansado. Mostra-me mais uma. Mostra-me mais uma. Acho que está dado o resultado do treino. Sim, está. Olha, olha. Pode chegar aqui, por favor? Queres que chego mal até? Não. Espera aí, por favor. Isso. Espera aí. Agora põe-te ali atrás. Agora, sim. Não, mete aqui o telomão à frente. E vai fazendo aí um scrollzinho. Isso, isso, isso. Clica nessa foto. Ui, sou eu. Ah, que coisa bonita. Ui, encha-se peito. Olha, tira o outro e mete outra foto. Mete outra foto. Anda lá. Mete outra foto. Quem é essa miúda? É a minha beba. Encher o peito para ela. Vamos. Dá mais um scrollzinho. Mete. Mete essa aí. Essa aí. Não, outro lado. Outro lado. Outro lado. Isso. É só mais duas reps. Espera aí. Uma. Isso. Mete essa. Mete essa. Mete essa. Para acabar. Linda. Obrigado. Pode seguir. A sério. Pode seguir. Obrigado. Obrigado. Ei, olha-me esta gaj. Anota-se mesmo que é Photoshop. Eu gosto de fazer o desenho de desenho de desenho para uma foto. Ai meu Deus, empina tanto o rabo. Ei, é só o filme. Eu vou dançar. Ei, ô puto. Cheguei o telemóvel, puto. Ei, obrigado. Atenda aí, atenda aí, puto. Atenda aí. Estou. Estou. Oh, minha senhora. Eu já lhe disse. Aqui não é nem o seu silva, minha senhora. Estou a treinar. Tá, tá bom. Bote lá, bote lá. A cota deu-me um cabo das puleiras. Olá, boa tarde. Como é que estás? Olha, estamos quase a chave. Opa, cinco minutinhos. Cinco minutos e já encontrei-me. Só preciso cinco minutinhos. Algo básico, ok? Será que é cinco minutos? Ok, ok. Obrigado. Três repos já dá. Já dá para a foto. Está top. Está feito. Vamos embora. Estou a treinar. 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 Não! Ah! Ah! Oi! Ooooooh! Ah! 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 Vai, puto! Ajuda aí, puto! Quantas, quantas? Vai, vai, vai! São dois, são dois! Hipertrofia! Vamos lá! Três! Vamos lá! Três! Anda! Isso! Vem, ô puto! Vem, que gaja bonita, meu! Não tens noção? Ai, meu! Esquer! Olha! Não estás a ver bem, puto? Ela é linda! Linda, meu! Jesus! Mano, olha! Aguanta este tempo? Eu vou ali fazer um... Puto! 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 Olha, desculpa, ainda vais precisar destes 25? Boa, boa! Estou a fazer! Vai? Não estou a fazer! Está certo? Faltam-me duas séries ainda! Ah, está bem! Olha, já que estás aí no telemóvel, posso curar-me uns dois e meio? Não, não! Eu vou precisar desde um segundo exercício! Não, mano, desculpa lá, olha! O porta-se que pegue nestes aqui é rápido, é só um... Vou precisar, vou fazer drop set! Pronto, tranquilo! Olha, desculpa! Já estou a esperar 25 minutos, posso levar 5 quilos? 5... É só 10 segundos? Não, vou precisar, vou fazer uma super série e preciso deles! Ué, pegue uns 25! Ah, está bem, está bem! Podes levar! Vamos lá! Pô, mano! Que esta m**** está a ajudar aí eles? Pô, caralho! Quero treinar! Ué, ué! Ué, ué! 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 Estás a fazer mal, meu? Não, estou a fazer bem! Não, não! Eu vou te mostrar! Posso... Olha, sai, sai, sai! Não, não, sai! Sai! Eu vou te mostrar! É só para o teu bem! Espera aí, espera! Olha, para já, tens de pegar o meio espeso! E fazes assim, ó! Nada! Como é que é? Não vais a lado nenhum, meu! Não estás-me a fazer isso assim! Pousa! 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 Confia! Isto é quanto? 7 kg e meio, meu! Mas estás a treinar o quê? 5! O que estás a treinar? Difícil! Para quê? Para crescer a perna, se for! Eu te mostrar! Vai! 25! Estás a ver o meu corpo? Tem que fazer isto, ó! Quanto mais verrares, mais ganhas! E acabas assim! Pode ser no pé! Não se vende! O torque de desejo, vai! Dez quilos! Dez quilos! Dez quilos! Dez quilos! Eu ia baixar assim tanto! Vais a dar cabo dos joelhos? Pous a aya! Pous a aya! Pous aya! Estupada! Ter iniciantes aqui no ginásio é uma porcaria. Ajuda-me aí, mete aí uma azul e uma amarela, que isto tem que ter mais peso, senão não vai crescer, meu. Bota, bota, não reclamos muito. Só framos aqui, meu. Ah, não. Isso, uma azul. Sim, uma merlin. Sim. Agora sim, está carregada. A barra foi feita deste tamanho para isso mesmo, é para meter a X. Vou-te mostrar como é que se faz um agachamento. Manda-as dois berros. UUH! 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 UUUH! UUH! Vou ficar agredo assim! UUH! Podes confiar, que vês! UUH! AAAAAH! Mandas este berro final para que há pessoas que olharem para ti. Confia. Força nisso Eu tô sentindo, eu tô sentindo Eu tô sentindo Eu tô sentindo Contigo amanhã Claro puto Eu adorei as instalações O material todo tem material pesado Material pesado é comigo puto Material... Sinto Já viste as chines Parece bom Estás a ver? Olha esta lupa Olha esta proteção Pesado Aqui pega-se pesado Aqui criar fibra Pô É isso Contámos contigo amanhã Sim Vai 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 Fala baixo Fala baixo Vem a massa muscular Vem a massa Fala baixo Fala baixo Fala baixo Aqui tem que se falar baixo Estás a ver Estás a ver Está como nunca esteve E aí tu ainda tens mais Como é que fizeste isto? Estragaste tudo agora Tem aqui uma cena de top Top de gama Chegou ao mercado na semana passada E nem quase ninguém tem Vocês vão ser escloseiros Escola 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 Acabou de mostrar aqui Vocês vão secar assim Não acredito Mas façam atenção Isto é potente meu Só quer secar Só quer secar Só quer secar Isto chama-se o secador Isto é top de gama Para lá baixo Isto é top de gama Isto tem 3 velocidades Só tens um pouquinho Usas aqui no risco 1 Metes 5 minutos aqui à frente 5 minutos aqui atrás De manhã e à noite Está top Tu não tens de perder mais um bocadinho Posso perder ao mesmo tempo do que ele Estás a ver No risco 2 À frente 5 minutos Atrás 5 Mas não posso usar o 3 De manhã à noite Podes usar 2 Só que isso já fica um bocado claro Mas se quiseres ficar mesmo assim 2 tempos É isso É isso Guarda amanhã até as máquinas Isto é top Guarda, guarda Guarda, guarda Se não é isso Vai ser muito feliz isto é importante Esqueci de dizer Este acessório Dá para secar os glúteos Estão a ver que isto é É isto aqui Sim Ofeito É um brinde Vocês são bons caras Portei na seca Obrigado Oh Oh um bairro peraí 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 ai não fui gravar aí peraí eu não sabia que era pra gravar ui vai 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 rias e bem pessoal este foi o vídeo espero que vocês tenham gostado queria agradecer aqui a toda a malta que participou no vídeo o instagram das pessoas vai estar aí na descrição vai ser uma lista assim maior que acaba essa lista de natal mas vai estar aí para sempre por lá e é isso espero que tenham gostado na descrição de chart e talvez se após eles gostarem se não forem inscritos sigam-me no facebook no instagram no twitter e na twitch e vamos numa próxima para mais um vídeo até a próxima abraço fiquem bem tchau